Boa tarde ou bom dia, dependendo do local de onde estejam. Meu nome é Sandra Regis, eu faço parte do staff do LACNIC. Sejam bem-vindos a este webinar da convocatória FRIDA 2024. A apresentação estará encarregada a Alésia Suquete e Clara Cremona, ambas funcionárias do LACNIC. Antes de começar com a Alésia e Clara, queria lhes falar como vai ser a dinâmica do webinar para quem faz a conexão pela primeira vez. Temos tradução simultânea para o inglês e português e poderão acessar a interpretação no globo terráqueo do Zoom. Vamos estar reunidos em torno de 60 minutos. Durante a apresentação poderão fazer suas perguntas no painel de perguntas e respostas e vamos dar alguns minutos para responder as consultas que possam ter. Vamos deixar em torno de 15 minutos no final. Depois queria referir que o webinar vai ser gravado e daqui a poucos dias vamos compartilhar com vocês a gravação. e estudo, então ofereço a palavra à Alésia. Muito obrigada, Sandra. Sejam bem-vindos a este espaço de apresentação e consulta sobre a convocação e a edição de FRIDA 2024. Durante a apresentação vamos ver diferentes aspectos e esperamos no final poder responder todas as suas perguntas sobre o processo para se candidatar, as categorias temáticas, perguntas frequentes, dúvidas, recomendações e outras coisas gerais. Eu queria começar referindo rapidamente para quem não conhece o programa FRIDA algumas características gerais. O FRIDA é o programa de apoio a projetos, iniciativas e soluções que procuram fortalecer o desenvolvimento da internet na região e também favorecer e promover uma internet aberta, estável, livre, aberta e segura. Para isso fazemos um chamado anual aberto e público coordenado pelo LACNIC com um júri externo composto por especialistas regionais nas diferentes categorias temáticas e eixos estabelecidos para cada convocação. na edição de 2024 temos a participação no júri de Andrés Lombana Bermúdez, Antônio Moreiras, Arturo Servim, Carolina Cofre e Ilan Melendez. Agradecemos já muito a eles por sua participação e dedicação e também aos júris de edições anteriores que também contribuíram muito para o programa. O FRIDA já tem 20 anos, completou 20 anos desde sua criação e no período já foram apoiados 186 projetos em diferentes modalidades, subvenções, prêmios e também escalamentos com uma contribuição de quase 3 milhões de dólares no período desde o início em 2004 até 2023, inclusive. Durante o período tivemos parceiros internacionais como o IDRC do Canadá, a Internet Society, a Agência de Cooperação Sueca e o CID Alliance. Atualmente recebe contribuições e é coordenado unicamente pelo LACNIC. As modalidades do FRIDA são duas, como muitos talvez já conheçam. Temos as subvenções e também os prêmios. Depois vamos falar brevemente sobre a linha de apoio. Quanto às subvenções, oferecemos um financiamento de até 30 mil dólares e cabe destacar que tem apoio técnico em acompanhamento ao longo do ciclo de execução dos projetos que têm uma duração máxima de 12 meses. Os prêmios procuram destacar projetos que possam estar em andamento ou já concluídos e que apresentem evidências concretas de impacto e resultados. Nesse caso, recebem um reconhecimento financeiro de 10 mil dólares. No caso dessas duas modalidades principais, é importante levar em conta que as subvenções estão voltadas para projetos que começam, que procuram também, por meio do programa FRIDA, iniciar o seu projeto. Enquanto que, no caso dos prêmios, são projetos em andamento que já têm resultados ou que já concluíram. Como eu já referi, temos ainda, desde 2023, uma linha de apoio técnico não financeiro. Esta linha procura abordar outras necessidades identificadas nas organizações que se candidatam para o FRIDA e que manifestam interesse em serem considerados para essa linha, como é o caso do desenvolvimento de alianças, acesso a conhecimento e formação de capacidades, feedback sobre as linhas de trabalho, atividades, iniciativas, as organizações, e também assessoramento em projetos específicos. Isso faz parte das linhas de trabalho. Quanto à linha de apoio técnico não financeiro, neste caso, no momento da candidatura para subvenções e prêmios, pedimos que assinalem se estão interessados em serem considerados para esta linha, no caso de não serem selecionados para subvenções ou prêmios. O FRIDA tem múltiplas categorias de beneficiários. Aqui referimos apenas algumas delas, como os atores da comunidade técnica, os operadores, os IXPs, os NOGs e outros, no âmbito acadêmico, universidades, centros de pesquisa ou grupos de trabalho, especialistas. Neste caso específico, vamos referir depois algumas considerações sobre os grupos de trabalho ou especialistas em determinados tópicos, também atores da sociedade civil, como são associações, cooperativas, fundações e outros, entidades públicas ou governamentais e entidades privadas ou empresas. Tendo a categoria de beneficiários, é importante levar em conta que, para a sua candidatura, a sua candidatura não é um pré-requisito ter personalidade jurídica ou estar constituído juridicamente. Isso está ligado ao que referimos, da possibilidade de que se candidata em grupos de especialistas ou de trabalho que poderiam se apresentar e, se fossem selecionados, então deveriam canalizar os fundos por meio de uma entidade aliada que tenha personalidade jurídica e que assinará o acordo de subvenção com o LACNIC. Nesta edição de 2024, temos quatro categorias temáticas. O programa aqui é sempre organizado em torno a categorias temáticas que também têm eixos temáticos específicos. Temos, por um lado, estabilidade e segurança da internet, conectividade e acesso à internet, internet aberta e livre, inteligência artificial aplicada à internet e às redes. Esta última categoria foi uma categoria que foi definida no âmbito dos 20 anos do programa, junto com a comunidade, no evento do LACNIC 41, que foi em Panamá, em maio. E, sobre isso, vamos referir mais algumas características. No caso da estabilidade e segurança da internet, procuramos apoiar projetos que o promovam por meio de quatro eixos temáticos que também têm objetivos específicos e incluem tópicos específicos. Um é arquitetura e operação de redes, outro, engenharia de tráfego e interconexão, também criptografia, segurança e resiliência e desenvolvimento futuro da internet. Estes são os tópicos que, além da inteligência artificial aplicada à internet e às redes, têm características mais técnicas, essas duas, a estabilidade e a outra. Além disso, dentro da estabilidade e segurança, temos uma subcategoria que é para o uso e aplicação de blockchain para a estabilidade e segurança. É uma subcategoria bem ampla, onde podem apresentar projetos de pesquisa, estudos de caso ou desenvolvimento de testes de conceito ou protótipos, desde que apresentem objetivos práticos, concretos, e estarem focados em obter resultados específicos originais. Neste caso, procura-se também que os projetos apoiados estejam focados em resultados que contribuam para uma solução prática, concreta, ou para gerar conhecimento que possa ser útil para ampliar e impulsionar o desenvolvimento da temática na região. Outra categoria temática é conectividade e acesso à internet, que procura apoiar projetos em três eixos temáticos, aqueles que procuram favorecer a conectividade em locais que não têm. Também promover a qualidade do acesso e melhorar essa qualidade e potencializar os provedores de serviços da internet no âmbito regional. O terceiro, a internet aberta e livre, está focada em dois eixos temáticos. Um é a internet de direitos humanos e outro é a inclusão digital no âmbito regional. Neste caso, procura-se abordar desafios nesses âmbitos, que incluam uma dimensão social importante no estudo e no projeto. Na quarta categoria, sobre uso e aplicação da inteligência artificial, internet e as redes, procura promover e apoiar projetos ligados a isto, bem como ao uso do aprendizado automático em âmbitos técnicos, como é a gestão do tráfego, a segurança, a resiliência, as operações da internet ou a demanda gerada. Também aqui, espera-se que os projetos incorporem uma dimensão ética no seu estudo e desenvolvimento. Neste caso, considerando que também é uma temática nova como estudo, então podem se apresentar, bem como no caso da subcategoria sobre uso e aplicação de blockchain, tanto projetos de pesquisa, estudos de caso, desenvolvimento de testes de conceito, protótipos, dentre outros. E quanto às características gerais da candidatura, algumas questões específicas a serem referidas, é que existe a possibilidade de apresentar mais de um projeto na mesma categoria ou em diferentes categorias temáticas. também é possível se candidatar na modalidade de subvenções de prêmios ou nas duas. Portanto, uma mesma organização ou grupo de organizações poderiam se candidatar, candidatar um projeto ou uma ideia a ser desenvolvida em subvenções e também apresentar uma iniciativa onde contam com a possibilidade concreta de prêmios. E outra coisa importante é que as categorias e eixos temáticos são amplos, mas contam com objetivos e descrições concretos que é importante levá-los em conta no momento da candidatura. Os requisitos gerais para se candidatar para esta fase inicial, nós agora estamos em março, desde maio até 28 de junho, nessa fase inicial, que comentaremos brevemente. e é importante ver os requisitos gerais para a candidatura. Primeiro, a relação com o objetivo do programa FRIDA, com o que é o programa de favorecer o fortalecimento da internet, de uma internet aberta, estável, livre e segura, pertencer a uma das categorias de beneficiários, especialmente a organização responsável pelo projeto, que as atividades sejam desenvolvidas na América Latina e Caribe, especificamente nos territórios, que são um dos 33 territórios que fazem parte da área de cobertura do LACNIC, e a proposta deve estar focada em um ou mais desses territórios, dependendo do projeto. As informações sobre isso, especificamente, é possível encontrá-la nas bases da convocação, que está publicada no site do programa FRIDA, mas também no site do LACNIC. Também temos a candidatura para uma das categorias temáticas e a relação com um dos eixos temáticos, ou subcategoria, para o caso de estabilidade e segurança. E, finalmente, a relação com alguns requisitos específicos em termos de duração, financiamento, desculpe, a duração para a modalidade de subvenções, máximo 12 meses, com uma solicitação máxima ao FRIDA de 30 mil dólares, e também o desenvolvimento aberto e livre. Passando agora ao processo de candidatura, como eu mencionava agora há pouco, temos duas etapas. Primeiro, a etapa 1, que é a atual, onde nós estamos, que é uma etapa de candidatura simplificada inicial, aberta até o dia 28 de junho. E a segunda etapa, onde os projetos pré-selecionados, que serão anunciados no dia 2 de agosto, vão ser convidados para apresentar o projeto completo. O completo... Tem os mesmos campos, como vocês vão ver, por exemplo, no momento da solicitação inicial, mas tem uma extensão mais ampla, e também onde se pede um orçamento mais detalhado. Nessa segunda etapa, essa segunda etapa vai de 5 de agosto a 26 de agosto deste ano, e nas duas etapas as propostas são avaliadas sobre os mesmos critérios. Quanto ao processo de avaliação, na etapa 1, temos primeiro o screening interno, que determina se a proposta cumpre os requisitos gerais de candidatura, que já se cumpre os cinco pontos que acabamos de mencionar. Se for assim, passa então ao ponto 2, que seria a avaliação do júri, e determina se a proposta se associa aos critérios de avaliação estabelecidos. Vamos ver a seguir o que são, o que surge de primeira ordem e de segunda ordem. E depois são pré-selecionados os projetos que vão passar à etapa seguinte, que serão convidados a apresentar a proposta completa entre o dia 5 de agosto e o dia 26 de agosto. Na segunda etapa, as propostas que de fato são selecionadas, são avaliadas profundamente, e recebem uma pontuação. É estabelecido um ranking final, depois disso, a partir do qual serão selecionados os projetos que estarão sob subsídios e prêmios, que concorrerão a subsídios e prêmios, e também ajudas financeiras, no caso dos projetos que realmente tenham manifestado esse interesse no momento da sua candidatura. O júri determina os projetos selecionados no final, e assim termina o processo. Quanto aos critérios de avaliação, temos duas categorias. Os de primeira ordem estão agrupados em três áreas. relevância e aplicabilidade da proposta, por um lado, com uma pontuação de 35% do total, e número dois, impacto em resultados esperados ou obtidos, com uma pontuação de 40% do total, e continuidade, sustentabilidade e replicabilidade das propostas, com uma pontuação equivalente a 25% do total. Os critérios de segunda ordem são avaliados positivamente. É importante destacar que são avaliados qualitativamente. Por um lado, pelo caráter inovador da proposta, ou seja, em termos de metodologia ou do enfoque, a inclusão da perspectiva de gênero, é outro dos critérios, que são abordadas questões relativas à perspectiva de gênero, e a associação aos objetivos de desenvolvimento sustentável. Aqui se pede que sejam indicados os objetivos aos quais a proposta, que a proposta cumpre de alguma maneira. Nesta etapa atual, estamos agora, o processo de candidatura é um processo muito simples, que exige o acesso e o registro na plataforma, no programa frida.net, entrando na plataforma, plataforma, tracinho, tracinho postulaciones. Nesta candidatura inicial, precisamos selecionar a categoria temática, o eixo associado ao projeto, a subcategoria, no caso, que couber, por exemplo, no caso de uso e aplicação de blockchain para a segurança da internet, se identifica o tipo de apoio que couber, por exemplo, subsídio, prêmio, iniciativa ou ideia a ser apresentada, e as necessidades específicas. Em terceiro lugar, pede-se que sejam preenchidos os campos indicados relacionados ao projeto. Agora vamos ver quais são eles. Nesta fase inicial, depois que todos se registram e entram na plataforma, aqueles que estiverem, depois, para fazer a solicitação, precisamos primeiro incluir os dados gerais das organizações proponentes do projeto, título, um breve resumo do projeto, no máximo com 500 palavras, depois os campos específicos relacionados aos critérios de avaliação de primeira ordem. Nesse caso, o máximo de palavras é de 750 nos diferentes pontos, que são relevância e aplicabilidade da proposta, impacto e resultados esperados ou obtidos, continuidade, sustentabilidade e replicabilidade da proposta. cada um desses macrocritérios, que depois veremos que tem diferentes aspectos, também sugerimos que vocês vejam isto nos regulamentos, nas bases, e vejam como está, como preencher o formulário de candidatura. Há uma descrição sobre o que se pede em cada um desses pontos, relevância e aplicabilidade, impacto e continuidade. Finalmente, temos um campo aberto relacionado a critérios de segunda ordem. Neste caso, se são permitidas, no máximo, 100 palavras. Para os projetos pré-selecionados, os resultados desta pré-seleção estarão disponíveis no dia 2 de agosto. Então, esses projetos serão convidados a apresentar, agora sim, a proposta completa. E o formulário de candidatura aqui é mais amplo e mais articulado, onde não há somente dados genéricos, por exemplo, organizações que mencionamos antes, mas dados que têm a ver com o projeto, ou seja, dados mais específicos, mais detalhados sobre o projeto. Há um total máximo de 16 mil palavras, incluindo os campos não obrigatórios. E outro aspecto a considerar é que se pede um orçamento detalhado para o projeto. Aqui vocês vão encontrar em primeiro lugar a solicitação de descrição do projeto, iniciativa da problemática a ser abordada e quais são os objetivos que quero atingir. No máximo, duas mil palavras para essa descrição. Em segundo lugar, um campo relacionado à relevância e aplicabilidade, esse macrocritério que eu mencionei, no máximo com cinco mil palavras, mil palavras em cada campo, em cada ponto que compõe todo esse macrocritério. Em primeiro lugar, seriam os desafios e necessidades da região. Depois, como o projeto, ou seja, nesse caso, como o projeto aborda os desafios regionais. Depois, o estado do conhecimento, como contribui para os avanços da categoria temática, do eixo selecionado. E para o próprio conhecimento, os objetivos, a metodologia, atividades propostas, atividades previstas, com o seu cronograma específico, e também se pedem informações sobre a equipe técnica e a instituição que propõe, especialmente seus antecedentes de trabalho, suas linhas de trabalho, entre outros. em terceiro lugar, temos o impacto e resultados esperados ou obtidos. Este é outro macrocritério. E este seria o formulário de propostas completas, já mais detalhado, para os projetos já pré-selecionados. Aqui temos no máximo 4 mil palavras, mil em cada ponto ou em cada campo. É importante considerar que não se espera que os projetos abordem ou preencham todos os campos. Neste caso, o que os critérios procuram é simplesmente ser uma orientação para as organizações, os grupos, para que aqueles que estejam solicitando se apresentarem no próprio programa FRIDA. Estes são os diferentes aspectos que podem chegar a ter, os desafios envolvidos, as necessidades das organizações. Neste caso, mencionam-se, por exemplo, área geográfica, população beneficiada e a cobertura alcançada. Como exemplo, poderíamos dizer que um projeto que procure potencializar a qualidade no acesso, seria um exemplo, desenvolvimento técnico em nível de hardware, software, protótipos ou outros e ou resultados materiais específicos tecnológicos. Potencialização, a melhoria dos serviços prestados e finalmente desenvolvimento de conhecimentos, tanto práticos como acadêmicos. podem ser guias, metodologias, papers, publicações ou apresentações em conferências, entre outros. finalmente, quanto ao terceiro critério macro, temos a continuidade, sustentabilidade e replicabilidade, temos um máximo de 4 mil palavras para completá-lo, mil em cada item, e estão relacionados à continuidade, ou seja, os planos específicos de continuidade do projeto, se existem esses planos, ações também que estejam planejadas, se estejam em andamento, uso, aplicação dos resultados em outros contextos, áreas geográficas ou populações diferentes do objetivo ou da população alvo dentro da região. também se existem alianças com outras instituições, alianças geradas, identificadas e ou desenvolvidas, se estão funcionando essas alianças, e também o último ponto seria sobre monitoramento e avaliação, as organizações que propõem o projeto, se tem essas ações, quais as ações previstas para monitorar e avaliar as atividades previstas no projeto. está bem dentro deste formulário de proposta completa nesta segunda etapa, como eu disse que ia ser do dia 5 ao dia 26 de agosto, temos um campo também para o critério de segunda ordem, os critérios de segunda ordem, no máximo mil palavras, 500 associadas ao caráter inovador da proposta e 500 associadas à inclusão da perspectiva de gênero. Finalmente, pede-se o orçamento detalhado do projeto. Com isso, eu agradeço a vocês e passo a palavra à Clara, que vai continuar com esta parte da apresentação. Obrigada. Obrigada, Alessia. Quanto às considerações para candidatar-se, temos alguns pontos que devemos considerar analisar a descrição das categorias temáticas ou subcategorias, no caso, por exemplo, de estabilidade e segurança. Segundo caso, selecionar o eixo temático associado principalmente ao projeto. Em terceiro lugar, identificar o tipo de apoio cabível, subsídio ou prêmio, segundo as características das modalidades. Quanto às recomendações, destacamos a avançar na formulação da proposta completa a partir do encerramento desta fase atual, considerar as inscrições de cada item, porque eles procuram ser um guia na candidatura. Não devem ser preenchidos todos os campos. Neste caso, deve-se considerar bem as inscrições que estão em cada campo, considerar a capacidade das organizações para executar o projeto e as atividades previstas, no caso de que forem selecionadas. Informar-se previamente sobre os mecanismos internos para receber assistência financeira, assinatura do acordo de subsídio, prazos, requisitos adicionais. quanto à sessão de perguntas frequentes, nós temos essa sessão no nosso website. Destacamos o desenvolvimento do hardware e software, que deve ser de código aberto e livre e ou hardware livre. e em termos de orçamento, temos que incluir os salários, salários da equipe, serviços profissionais, honorários de consultores, apoio técnico, materiais e equipamentos, comunicações ou difusão, viagens e ajudas de custos, capacitações e outros. As datas da convocação para que vocês tenham mais uma vez a abertura foi no dia, na quarta-feira, dia 29 de maio, e o prazo para apresentar os projetos e iniciativas é sexta-feira, dia 28 de junho, até às 23h59, isto é, o TC-3, levem em conta o fuso horário de onde estão. O anúncio dos projetos pré-selecionados será em 2 de agosto, a apresentação das propostas detalhadas, as pré-selecionadas, vai ser essa apresentação de 5 de agosto até 26 de agosto, também até às 23h59, o TC-3, e o anúncio dos resultados vai ser na quarta-feira, dia 2 de outubro de 2024, todos eles. Aqui vocês têm alguns links importantes para que possam visitar e encontrar todas as informações necessárias sobre a convocatória, o programa. Tem o programa frida.net sobre frida, frida.lacnic.net é o e-mail com o qual podem nos contatar, e também a nossa lista o infofrida, onde a gente manda todas as notícias, é uma lista onde vocês podem se cadastrar para receber tudo o que são novidades do programa. Assim, concluímos a nossa apresentação e abrimos o espaço para perguntas. eu sei que tem algumas já na sessão de perguntas e respostas, poderíamos começar com elas, eu vou lendo e vocês podem fazer mais perguntas se quiserem. Então, vou ler a primeira, que é um assistente anônimo. boa tarde a todos, agradeço a apresentação, tenho duas perguntas. Para começar, queria saber se podemos nos candidatar com estratégias para abordar o impacto psicológico em situações de violência digital. Segundo, queria saber se aceita como projeto a solicitação de financiamento de consultorias técnicas para implementar medidas de segurança na nossa organização. Aqui, a primeira coisa que nós referimos é que já ouviram quais são as categorias temáticas que temos e dando uma olhada nos termos e condições sobre os detalhes de cada categoria e os eixos que possam associar e ver se isso está relacionado para poder apresentar o projeto nessa temática. Eu imagino que assim, pelo que você refere, trata-se de um projeto que talvez aplicaria para a categoria internet aberta e livre. E se for possível que no detalhe do orçamento aplique o que são consultorias técnicas como parte do que é o detalhe do orçamento, pode incluir sim consultorias técnicas. não sei se você tem algum comentário adicional sobre essa pergunta. Não, simplesmente queria acrescentar que no caso da primeira consulta específica, eu acho que isso poderia se associar à inclusão digital, portanto, vai depender de como esteja montado e dos objetivos específicos, mas poderia caber como assinalava a Clara na categoria internet aberta e livre, o eixo temático inclusão digital, poderiam dar uma olhada ali. Obrigada. Obrigada. Eu, Mariana Fernandes Penhas, pede se poderíamos relembrar as datas da segunda etapa. Acredito que se refere aos projetos que sejam pré-selecionados quando precisam apresentar suas propostas em maior detalhe, completo. Começa em 5 de agosto e conclui – perdi a segunda data, desculpe – dia 26, 26 de agosto. E, desculpa, esses projetos vão ser convidados a se candidatar, queria referir que, além de anunciar os resultados da primeira fase, também vão receber uma comunicação específica de que se abrirá o formulário de candidatura completa. Isso é importante que seja informado. Quem ficar pré-selecionado vai receber receber o aviso, além de publicar no site. Então, é uma habilitação adicional para os projetos convidados para apresentar a proposta completa. Temos outra pergunta feita por Alicia, que não podia ficar até o final da reunião, se podíamos nos reunir, mas a nossa recomendação inicial é que assistam à gravação, que já inclui um monte de detalhes, informações sobre o processo de candidatura, leiam os termos e condições, as perguntas frequentes, se tiverem mais dúvidas, podemos conversar. Temos também uma pergunta de Germán Ferreiro, de Alter Monde, muito obrigada por organizar o webinar. Estamos numa rede comunitária de Córdoba, trabalhamos numa zona rural, com baixa renda, nosso objetivo é que todas as famílias da nossa cidade possam acessar a internet e que o processo também gere mais vagas de trabalho, sustentáveis, queremos arraizar as pessoas jovens, começamos a trabalhar faz um ano e meio, a região já tem 50 famílias conectadas, estamos procurando financiamento e procuramos chegar num cenário autossustentável. Será que para nós é melhor candidatar para uma subvenção ou prêmio ou qualquer caso, numa categoria de conectividade e acesso à internet, internet aberta e livre? Obrigada por sua pergunta, conhecemos seu projeto, já recebemos candidaturas da organização e podemos entender que estaria mais ligado para a categoria de conectividade e acesso à internet, mas também vai depender onde vocês vão colocar a ênfase do projeto e o objetivo onde vocês quando façam a candidatura. Assim, isso é o que eu posso comentar se quiserem ter mais uma troca de ideias mais detalhada, podemos fazê-lo depois. E sobre sua outra pergunta, se seria melhor se candidatar para uma subvenção ou prêmio, como referiu a Alexia antes, a subvenção é outorgada a iniciativas de projetos com duração máxima de 12 meses, os prêmios são um reconhecimento a um projeto que pode ter tido impacto que possa continuar ou ter concluído, isso não importa, mas é um reconhecimento que é preciso levar em conta de 10 mil dólares e a subvenção é até 30 mil dólares, então devem levar em conta isso tudo para ver se vocês querem se candidatar para uma subvenção ou um prêmio. Continuo com Juliette Munoz, boa tarde, eu gostaria de saber se duas organizações aliadas poderiam aplicar para um projeto único ou se tem que ser uma coisa individual, sem dúvida podem apresentar numa aliança como já falamos em outras ocasiões, é favorável ou positivo quando avaliamos projetos que já tenham alianças entre organizações, então convidamos vocês a fazê-lo. Boa tarde, qual o nível de detalhe que devemos chegar no orçamento em detalhe do projeto? Bom, a Lessa explicou antes, mais cedo, e de fato o nível de detalhe ao que devem chegar, vocês podem ver na parte narrativa, mas temos uma planilha com diferentes seções que estavam antes na apresentação, não lembro agora se você lembra bem, porque eu não estou lembrando exatamente, ou podemos conversá-lo depois. Aqui, sim. temos o salário da equipe, serviços profissionais, aí temos as salárias dos consultores, apoio técnico, e assim por diante, materiais e equipamentos, comunicações ou divulgação do projeto, viagens e ajudas de custos, e também capacitações e outros. Essas são as grandes seções incluídas na planilha de orçamento. Continuo agora com Desculpe, não quero pular ninguém. No subgrupo Internet Direitos Humanos seria relevante para o FRIDA análise dos benefícios e riscos que enfrentam os migrantes em trânsito para usar a internet? Quando usam a internet? Essa pergunta é bastante específica. Isso vai depender do assunto do projeto? Quando a gente for avaliar se a proposta foi bem apresentada e se é relevante a análise de benefícios e riscos que enfrentam os migrantes, certamente vai ser importante para o júri que avalia os projetos? Isso é o que eu posso responder rapidamente. Não sei, Alessia, se você gostaria de falar mais alguma coisa. Eu queria destacar o que Clara referia, mas todos os projetos estão associados ao que é a missão do programa. todos os que sejam associados à missão do programa são relevantes para o programa FRIDA. E sempre que procurem abordar desafios, necessidades para o desenvolvimento e fortalecimento da internet no âmbito regional, nacional. Então, logicamente, o processo de candidatura e a seleção dos projetos é uma coisa competitiva. Como muitos sabem por edições anteriores, é um processo onde se candidatam muitas organizações com projetos de qualidade excelente, grande qualidade técnica, onde o júri prepara um ranking, uma classificação, onde se procuram, se avaliam diferentes aspectos e se procura avaliar todas as diferentes dimensões que referimos antes quando falamos sobre os critérios, mas todas as propostas são relevantes para o programa. Certo. Obrigada, Ali. A seguinte pergunta é, no orçamento deve-se considerar um cofinanciamento ou contribuição pelos quem se solicita? Nós, nas propostas que recebemos os projetos que já têm um cofinanciamento, imagino que a pessoa se refere a um projeto que já tem financiamento de outra instituição, pode-se assinar em geral, em geral, se faz porque nós consultamos qual é o orçamento total do projeto e qual é o financiamento solicitado ao Frida. Então, sim, é preciso colocá-lo ou a diferença entre o orçamento que é da organização e o que é o orçamento do projeto total e o que pedem para a Frida. Espero ter sido clara e não deixado tudo mais confuso. A próxima pergunta que temos é além do uso e desenvolvimento de código aberto e livre, tem alguma restrição em aplicações comerciais? Não, eu entendo que não temos isso. Pode me ajudar, Alessia? Os únicos requisitos são os casos específicos do desenvolvimento aberto e livre. Obrigada. Boa tarde a todos. Tem algum formato documento específico para apresentação de propostas ou só preenchemos os formulários na web? Se a pessoa aqui está perguntando, não sei se já conhece o formulário, mas um formulário barra relatório tem uma seção descritiva de tipo técnico e uma seção tipo financeiro orçamentário onde se analisa o orçamento que está sendo analisado e que vai ser executado. Como referíamos antes, trata-se de um formulário mais simples na fase inicial que está aberto até 28 de junho e os projetos que sejam pré-selecionados vão então completar um relatório mais extenso com uma seção orçamentária em detalhe. Se a gente consulta se existe um mínimo de meses de intervenção eu imagino que ela se refira ao subsídio ou subvenção e não temos um mínimo de meses de intervenção claro que a duração do projeto também vai ser avaliada deve-se avaliar se é coerente com as atividades que serão desenvolvidas durante esse tempo para atingir os objetivos do projeto mas não há um mínimo de meses estabelecido no máximo sim são 12 meses caso apresentar como governo recomendável é que seja através de um organismo específico ou poderia ser apresentado pela província não sobre isso não não temos restrições a província poderia apresentar de fato há antecedentes muitos antecedentes ligados a isso gostaria de mencionar falando sobre antecedentes que nós também recomendamos que entrem no site de programas frida.net vão aos projetos selecionados que estão em execução por exemplo em 2023 ou 2022 ou seja nos anos anteriores e também vejam o banco de dados porque como a Clara mencionava quando fizemos a consulta específica sobre Alter Mundi saibam que pode dar insumos importantes para a candidatura e o desenvolvimento do projeto excelente também estão nos consultando sobre a partir de que data deveríamos contemplar ou seja a partir de outubro ou depois de outubro para o projeto a partir de que data podemos contemplar o início do projeto nós temos estamos tendo reuniões de início de projeto em outubro então em meados de outubro sim seria como o início estimado para essa data essa análise seria em particular para mulheres imigrantes em trânsito e os riscos associados a falta de privacidade eu imagino que a continuação de um dos comentários que fizeram mais que fizeram antes sobre se era relevante na hora da apresentação do projeto e os riscos associados à falta de privacidade e o fato de receber desinformação do crime organizado a pergunta já foi respondida mas se houver alguma dúvida Judith Mariscal se tiver alguma se quiser nos escrever diretamente ao mail da Frida para fazer alguma consulta mais específica sobre isso logicamente vai ser vamos poder assessorá-la no seu eixo temático vamos podemos trocar informações mais detalhadas então dessa forma obrigado Germain pelo esclarecimento não está em intermundo agora mas ficou o nickname Manuel diz expandindo um pouco se existem restrições sobre os elementos que podem ser incluídos no orçamento para sua referência estamos preparando uma proposta de sensibilização formação e capacitação não quanto a sua resposta Manuel não há desculpem aqui não há restrições sobre os elementos que podem ser incluídos no orçamento entendemos que vocês poderiam elaborar mais detradar tudo que quiserem para o júri também inclusive seria melhor entender um pouco mais acho que isso é benéfico então sigam em frente com ser fantasia quero consultar duas coisas se existem limitações a respeito das percentagens orçamentais em cada categoria por exemplo equipamento consultoria etc por outro lado se é possível financiar o trabalho das equipes técnicas da organização que apresentam o projeto sobre a primeira parte da sua pergunta não temos limitações os orçamentos não estão definidos assim dessa maneira com itens definidos em percentagens para cada categoria e se é possível financiar o trabalho das equipes técnicas sim claro que sim é uma possibilidade isso está incluído dentro do da possibilidade do orçamento do projeto outra consulta de Francisco Caimers e somos uma universidade do México que através de um laboratório de inovação social e econômica acompanhamos um projeto numa comunidade nós podemos apresentar a proposta em parceria com eles ou eles propõem nós somos digamos que parceiros do projeto mas não sei se a Alicia quer responder sim isso vai depender do papel de cada um o que será o que é o projeto seu desenvolvimento sua execução do ponto de vista do programa aqui eu também quero destacar o que a Clara mencionou quando respondeu uma das perguntas um dos critérios considerados e avaliados dentro dos critérios da primeira ordem e primeira ordem e tem a ver com a continuidade sustentabilidade potencial de replicabilidade da proposta são as alianças ou parcerias é particularmente relevante para o programa que sejam geradas essas alianças ou parcerias entre diferentes organizações não é um requisito mas se a proposta tem isso oferece isso pode isso pode enriquecer ainda mais o projeto quanto a consulta específica vai depender do papel então de cada instituição mas queremos que fique clara a importância das alianças ou parcerias ou colaborações com outras instituições para o desenvolvimento do projeto apenas para comentar algo sobre o orçamento e os itens que fazem parte do orçamento permitam-me dizer aqui apenas dedicar um minuto que Frida o programa Frida procura abordar e gerar uma plataforma que permita que as organizações e os grupos de especialistas em nível regional e também de grupos de trabalho possam abordar os desafios e dificuldades regionais na internet e impulsionar esses projetos nesse sentido portanto é um fundo que tem diferentes mecanismos flexíveis e procura que sejam o mais flexíveis possível para poder abarcar essas necessidades obrigada obrigada Alê já estamos a dois minutos de terminar a reunião não podemos ir além de uma hora vou fazer aqui um resumo das perguntas para abordar a parte mais importante não vou pular nenhuma mas vou ver quais são os temas já foram perguntados temos aqui do Oscar do Peru o interesse de participar na inclusão digital com uma ideia de projeto de criar uma aplicação para um sistema bom está falando um pouco sobre a proposta dele o que nós recomendamos é que se você tem alguma dúvida sobre a categoria na qual você deve se candidatar que eixo temático como enfocar o projeto escreva para nós o e-mail do programa se nós podemos responder de forma mais personalizada depois nos consultam o caso do projeto ser uma aplicação deve ser de código aberto a resposta é que sim é sim já dissemos isso antes e aqui nos escrevem de Cuenca na Boca em La Boca Buenos Aires se os orçamentos são emitidos em dólares são projetados em dólares sim nós solicitamos que o orçamento seja preparado em dólares porque a maneira como o Frida é a moeda que o Frida usa para cobrir esses subsídios etc e como saber aqui como sabem a atualidade monetária da Argentina é péssima levando isso em conta haverá alguma instância de adequação dos orçamentos antes e depois serem selecionados nós conhecemos a situação da Argentina mas sim precisam levar em conta que devem usar essa moeda dólares não temos possibilidade de fazer um ajuste depois que o projeto já está em andamento eu imagino que a pergunta vai por aí o que mais temos aqui temos uma consulta sobre tutoria virtual inteligente baseada em inteligência artificial para inclusão digital será que poderia se encaixar em alguma das categorias de candidatura eu diria a você que você faça uma revisão das categorias temáticas temos uma nova que é inteligência artificial aplicada à internet e a redes então dê uma olhada lá e veja se a sua proposta se encaixa lá também temos aqui temos opções para que vocês encaixem a sua proposta pergunta se nós temos uma porcentagem para despesas administrativas e pessoal não nós não temos essa seria a pergunta da Beatriz Elga diz que temos que apresentar a candidatura como grupo ou já no nome da instituição que já seria digamos o guarda-chuva legal não precisam houve já casos em que a instituição proponente como dissemos na apresentação que se apresentem sem a personalidade jurídica podem apresentar a candidatura como organização como instituição como coletivo ou grupo e bom representando essa entidade que será a executora do projeto e já na seguinte fase depois de se for selecionado já então começar a definir a instituição que será realmente o guarda-chuva legal temos uma consulta de se um projeto pode se focar em duas comunidades claro que sim desculpem vou ler a última um exemplo de projeto para optar como prêmio para diferenciar entre subsídio e prêmio aqui finalmente Carlos nos pede que façamos uma que demos um exemplo de um projeto de prêmio para diferenciá-lo da categoria de subsídios ou subvenções o que nós recomendamos aqui é que vocês consultem as bases ou os regulamentos está tudo muito detalhado lá sobre cada tipo de apoio podem ir ao site e procurar projetos financiados previamente vocês vão ver tudo o que a Frida já apoiou nos últimos anos e eu acho que isso tira as dúvidas porque temos prêmios temos subsídios subvenções se houver dúvidas podem entrar em contato conosco essas são todas as perguntas até agora já passamos três minutos mas estamos muito contentes de ter recebido tantas consultas esperamos tê-las respondido bem agradeço então muito 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 obrigado a todos pelo espaço e caso tenham consultas adicionais durante a fase de preparação dos projetos e durante a candidatura também entre em contato conosco no LACNIC e pedimos que vocês também consultem o site que tem muita informação aí vocês tem o e-mail do LACNIC .net no chat .net